Enfim, a espera acabou e o Serviço Móvel de Urgência SAMU foi inaugurado em Riachão do Jacuípe na manhã desta segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. Após mais de 12 anos de espera, a população compareceu em massa para acompanhar de perto esse momento histórico no município. Agradecer também a equipe dele que está presente, que trabalhou arduamente, a estadual, com quem já tive, eu já conheço algumas pessoas aqui e as admiro bastante, e sobretudo a municipal, que não fosse o trabalho dele, se não fosse a coragem do prefeito com sua equipe e também do vice-prefeito, o doutor Felipe Salles, nada disso estaria acontecendo. Então, não estaríamos hoje em festa. Então, como eu disse, minha definição hoje é gratidão e agradecimento. Eu vim aqui participar dessa festa e agradecer pelo empenho de todos, começando com o prefeito, o prefeito Carlos, um trabalho que começou lá atrás e que não morreu ao longo do tempo. Fiquei feliz também de ver a estrutura física, de ver a equipe toda capacitada, uma equipe qualificada com os atendimentos. A gente sabe que a gente tem atendimentos leves, nós temos atendimentos também graves e precisam de uma equipe realmente muito capacitada. Então, parabéns por isso, eu consegui enxergar isso aqui. Vocês são de parabéns, tá? Agradecer o convite por estar aqui e desejar sorte mesmo, né? As ambulâncias foram totalmente reformadas pela gestão municipal e já estão equipadas para atender toda a população que necessitar do serviço pelo 192. Bastante entusiasmado por colocar em atividade um projeto parado há tantos anos, o prefeito Carlos Matos agradeceu o empenho de toda a equipe. Sentimento de realização total, de gratidão a Deus por permitir que tudo isso se tornasse real. Agradecer a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, na figura do secretário Felipe, dos técnicos que compõem o quadro da secretaria. Agradecer a equipe que está aqui atrás, né? Que está dando o primeiro plantão, vai dar o pontapé inicial no serviço do nosso município. E muito feliz mesmo por poder ter proporcionado à população de Riachão, depois de 12 anos de espera, a entrega de um serviço tão importante que vai ajudar e vai colaborar muito para salvar a vida de pessoas. A doutora Maísa Macedo, coordenadora regional do SAMU em Feira de Santana, acompanha o projeto desde o início e expressou o sentimento neste momento. O sentimento é de gratidão, muita emoção, realização, concretização e dizer o SAMU chegou em Riachão do Jacuípe e a população terá um serviço de qualidade. Ou seja, vai chegar no tempo que é para chegar e para atender e dar continuidade a esse atendimento. Porque não é apenas chegar, mas chegar, fazer um diagnóstico adequado e implementar o melhor atendimento. A população de Riachão do Jacuípe está de parabéns. E eu estou extremamente feliz e grata por vivenciar essa história e esse momento. A população de Riachão do Jacuípe e a população do Jacuípe e a população do Jacuípe e a população do Jacuípe. A população do Jacuípe e a população do Jacuípe e a população do Jacuípe.